Tenho visto o B12, posso entrar como turista e se arrumar emprego, posso ficar de vez? B12 é vitamina, não é visto, né? Eu acho que seria B1 barra B2. B1 visto de negócios, visto B2 visto de turismo. Não, em nenhum dos dois, nem o B1 e nem o B2, você vai poder trabalhar nos Estados Unidos. Nenhum dos dois te dá autorização de trabalho. O B1, muitas pessoas pensam, poxa, mas se é de negócio eu posso trabalhar? Não, são duas coisas distintas. Negócio você pode ir para uma feira, para uma apresentação, está tendo aí uma apresentação de um determinado produto que você quer comprar em nome da sua empresa e levar para o Brasil. Perfeito, você pode ir lá representar a sua empresa e fechar um negócio, assinar um contrato, mas não pode usar o B1 para fazer qualquer tipo de trabalho, seja ele uma apresentação, qualquer condição remunerada, não pode. E o B2 também não te dá essa autorização. Então você não pode vir ficar de vez, porque você vai ficar em overstay a partir do centésimo, octagésimo, primeiro dia, e você vai ter com certeza absoluta aí uma série de outros impedimentos que seria a questão do trabalho.